Um homem, uma estrada e um cavalo seguindo no escuro da noite os sinais do cruzeiro do sul Destino de um homem só e de tantos mais Que pegaram essas paradas sem a agonia de ir longe ou perto E dar-lhe pó Sem inimigo ou compromisso, peito aberto com as mãos limpas e o espírito nu Norte nem sul, nem pozo nenhum Apenas os pés nas estradas Chapéu marrom e um velho acordeu Puxando uma antiga balada Bateu dentro aqui A ideia de ir Atrás de uma estrela cadente Estamos aí Chegar ou sair O que importa é o que a cabeça vence Um homem, uma estrada e um cavalo seguindo no escuro da noite os sinais do cruzeiro do sul Destino de um homem só e de tantos mais Que pegaram essas paradas sem a agonia de ir longe ou perto e dar-lhe pó Sem inimigo, compromisso, peito aberto com as mãos limpas e espírito nu Norte nem sul, nem pozo nenhum Apenas os pés nas estradas Olhos atrás De outros sinais de outros sinais que brilhem em mais caminhadas Mas o tempo fugiu e a gente nem viu que nunca mais fomos os mesmos Estamos a mil e o mundo não saiu Dos muros, das pátrias e bandeiras Um homem, uma estrada e um cavalo seguindo no escuro da noite os sinais do cruzeiro do sul Destino de um homem só e de tantos mais Que pegaram essas paradas sem a agonia de ir longe ou perto e dar-lhe pó Sem inimigo, compromisso, peito aberto com as mãos limpas e o espírito nu Um homem, uma estrada e um cavalo seguindo no escuro da noite os sinais do cruzeiro do sul Destino de um homem só e de tantos mais Que pegaram essas paradas sem a agonia de ir longe ou perto e dar-lhe pó Sim Obrigado.